E aí galera, beleza? Aqui é o Paul Lugan da PL Games com o meu, o seu e o nosso FIFA 17! E hoje... Peraí, peraí... O negócio aqui no microfone, cara? Agora vai! E hoje com vocês aqui, mais um DME que é o forte do canal, né? Tem sido o forte do canal aí, a galera tem gostado, os últimos DMEs aí... Tem tido bastante visualizações, porque vocês são foda pra caralho, né? E quem não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, que o negócio aqui é brabo, menino! FIFA 18 tá vindo aí! Tá vindo aí, estamos trabalhando para isso, hein? Apesar dos pesares, né? A gente tá parado sem poder trabalhar, né? Mas estamos aí com um projeto aí pro FIFA 18, aí a gente ser um dos primeiros aí no YouTube a... Começar jogando, hein? Então, mais pra frente eu conto mais pra vocês aí! Olegunar, sou de Sky Air! Concluindo o desafio do passado de seu de Sky Air por um empréstimo de 20 partidas e mais! Eu só vou fazer esse DME, porque eu gosto de fazer DME, mas eu não vou fazer por causa desse cara não! Primeiro, eu não gosto desse Legend, ele não tem os atributos de um Legend, beleza, ele jogou muito na época dele, mas... Pelo amor de Deus! É, eu vi falar num grupo aí, eu tenho um menino aqui que tava comentando, disse que ele só entrava no segundo tempo, quando jogava no Manchester, né? E sempre ele fazia um milagrezinho, acho que foi por isso que ele virou Legend, mas... Fora isso, eu não gostei muito dele não! Eu só vou fazer esse DME por conta desse pacote nobre de jogadores, né? Que é um pacote de 50k, se eu não me engano, é 55k! E os pacotes raros, né, que são dos grandes confrontos, são 25k, galera, sempre dizem que eram 50k, mas é 25k mais compensa, né? São 100k em pacotes que a gente abre aqui, né? Tem essas cartinhas aí, IF mais 84, pode ser qualquer uma! Lembrando que não é do jogador da seleção da semana 84+, não é dessa semana não, pode ser qualquer semana, entendeu? Então nós vamos pensando que vão tirar um Pogba não, porque é meio difícil! Galera, é o seguinte, sem Chorumela, os grandes confrontos eu tô fazendo, mas hoje o vídeo é do Ole Gunnar Solskjaer, talvez ainda solte hoje os grandes confrontos, eu tô vendo aqui, né, as possibilidades, eu não ia nem fazer os grandes confrontos, porque, pô, aí é foda, né, mano? Mandar um... completar um desafio pra receber um jogador da seleção da semana negociável, mano, por que que não dá um TOT, cara, né? Um TOT 86+, ou... Ou então, se fosse esse jogo da seleção da semana, que fosse um 86+, né? 84+, cara! Eu não gostei não, se vocês gostaram aí, comenta aí embaixo aí, o que que vocês acham disso aí, eu não acho muito legal, não! O Gunnar Solskjaer, falta 5 dias aqui ainda, né? Ele já tá feito aqui, eu gastei 17k pra fazer ele, né? Não foi tão caro! É... meu aqui só tem aquele lateral esquerdo ali, ó! Então, se você for fazer igual o meu, você precisa de 1 de lealdade, certo? Ixi, pô, logo, o que é isso? É que você precisa de pelo menos 1 com esse escudozinho verde! E como é que eu faço pra ter esse escudozinho verde? Joga 10 partidas com o jogador, entendeu? Senão, vai ter que fazer o bugzinho lá! É... eu vou usar, porque eu já tinha o cara, né, e tá muito caro, galera! Galera, oportunidade de trade, ó! Vou mostrar aqui pra vocês! Esse aqui eu comprei por 300, mano! Eu só faço aqui por causa de vocês, olha o quanto tem no mercado! Só tem esse aqui por 9,400! Se eu botasse esse meu aqui por 9, eu vendia! Só que... só que se eu fizer isso, vai quebrar aqui, ó! Porque pede um jogador do Mode FK, que é ele, né? E pede também, no mínimo, dois jogadores na Noruega! Então, não ia dar certo se eu fosse vender ele! Então, por isso que eu vou usar ele, né? Por isso que saiu 17k só, né? Que eu já tinha ele aqui no elenco! Beleza? Eu comprei bem baratinho! Tava lá pros outros grandes confrontos, nem deu certo! Ficou encalhado lá! Ainda cheguei a vender dois, já já mostro pra vocês! Beleza? Então, vamos lá! Sem mais churumelas! O Ederson no gol, paguei 900 coins! O Zabaleta na lateral direita, paguei 2.100 coins! O Shaw Cross na zaga, né? Paguei 1.500 coins! Esse Gabriel Essen aí, eu paguei só 300 coins! Vocês vão já ver por conta de 2 nesse instante! O Melling, né? Primeiro dono, que foi o que eu falei! O Carrick, 3.500 coins! Por conta de ser do Monster, né? Precisava de 2 do Monster, né? Esse foi o mais barato que eu encontrei! Mas se você der um tempinho aí, você acha ele mais tarde por 3.000, se não já tiver, né? O Dai aqui, eu peguei também de volta nossa aqui por 1.100! O Lingard, eu paguei 2.000 coins! Esse foi barato, não achei caro, né? Apesar de que é do Monster Knight, né? O Alcott, eu paguei 2.000 coins, né? Precisa de um carinha do Arsenal também? Precisa, só que eu já botei outro lá! Beleza? Nos grandes cofantes, vocês vão ver! Mas pode botar o Alcott também, tá barato! 2.000 coins! O Dele Alli, né? 82! 2.900 coins! Vocês pausam o vídeo aí, presta atenção aí com o jogador! Pra depois você não tá dizendo que eu não fiz o DMA corretamente, beleza? E o Dele foi aí no ataque por 900 coins, então... Foi isso aí, galerinha! Gastei 17k, mais ou menos aí! Deu 95 de entrosamento e 80 de classificação! Beleza? Agora é só enviar o time, né? E abrir lá a recompensa e as carinhas ficam de empréstimo aí! Fica de lembrança aí! Guarda de lembrança, o FIFA já acabou, né? Vocês sabem aí! Eu nem jogando mais tô, tô jogando outros jogos aí! Tô jogando BF1 no canal aí! Eu não tô compartilhando, galera, a live do BF1 nos grupos de FIFA porque não tem lógica, né? O canal é os grupos que a gente participa lá de FIFA, não é de BF1! Se você ativar o sininho, vai estar sempre lá a hora que eu estiver online! Então, se você quiser passar lá, deixar um apoio, né? Que nem o nosso parceiro passou hoje só pra deixar o like, né? Esqueci o nome dele, mas tamo junto aí! Você sabe que é você que eu tô falando! E ele deixou o like lá e pronto, foi embora, né? Eu achei legal e tal! Porque eu gosto muito de jogar outros jogos, né? Não fique só no FIFA! Quando o FIFA chegar, aí sim a gente vai ter temporadas, a gente vai ter Ultimate Team, A gente vai ter o Alex Hunter, a gente vai ter os DMS, a gente vai ter modo carreira, A gente vai ter inúmeras possibilidades de vídeos aí, praticamente quase que todos os dias! Então, não tem a necessidade de eu estar mostrando pra vocês, compartilhando nos grupos, Um jogo que não é FIFA, beleza? Hoje talvez ainda tenha o GTA, não sei, no PS4, no PS4, ó, no Xbox One, Vou ver aqui ainda o que eu faço, porque no PS3 a gente não tá jogando tanto, né? Tem a galera lá do comando do GTA e o pessoal tá achando ruim, até porque eu nunca mais joguei! Vou enviar o elenco aqui, que eu já conversei demais, né? Muita coisa aí que eu quero falar em live, mas aí, beleza! Tá aqui, ó lá, OlegonarSoldSkyer, eu nem sabia que o nome dele era assim! Aí, ganhei um pacote de nove jogadores ouro e o SoldSkyer, por 20 partidos! Mano, sem mentira nenhuma, tá aí um Legend que eu não comprava, eu dava o kicksell na hora, Eu acho que o kicksell dele é R$ 105.000, compensa não é esse carinha, não! Aqui, ó, ele só tem 1,78 em alta média, mano, não usa atributo dele de Legend! Tá aqui o perfil dele, ele jogou mais... Do Manchester United, ó! Trêscientos e seis jogos, ele fez 126 gols! Beleza! Vou dar ele lá de lembrança! E vou abrir o packzinho, que eu só fiz esse DME por conta do pack! Vamos lá! E essa coisa é boa, hein? Verso um Legend dentro desse pack, hein? É top, né, não? Então, vamos lá! Aquela manigazinha! E... Só vamos! Eu gosto de abrir com... O nosso parceiro lá, ó, da capa! A capa do FIFA, né? A próxima capa agora é o Ronaldo, né? Pô, passei, mano! Próxima capa agora é o Ronaldo! E... Pô, mano, não tô pegando ele aqui! É o Royce, galera! Tô esperando o Royce aqui! Ih, mano, vai vir coisa boa, hein? Tá aqui ele! Apertei! Vamos ver o que vai vir! Ih! Nem ocaut foi! Três bolinhas pequenas, zagueiro da fronteira! Ih! Bati! Foi pro esporte, bati! Era no Barcelona, cara! O que foi que houve? Mandou pro esporte! Não veio ninguém nem pra ajudar lá nos outros DMEs, né? Fazer o quê? Pacotezinho lixo também, viu? Pra vender nada, mano! É! Pra variar, fomos trollados aí de novo, né? Olha esses carinha lá! Não vai fazer nenhuma diferença vendendo ou não eles! Então tá aí, galera! Os Grandes Confrontos eu tô fazendo! Talvez ainda é hoje o DME dos Grandes Confrontos! E o Spectre já! Pra gente abrir logo, beleza? E fazer de uma vez só! Acabando... Eu já falto só, acho que... Três jogadores pra comprar, porque tá muito caro! Ah! Dica de trade! Dica de trade, né? Não percam! Dica de trade! Sempre no canal do PoloGa eu tenho também dica de trade, né? Quando você tá vendo ali um DME... Eu dou aquela dica de trade marota! Eu tô com essas cartinhas aqui, mano! Essas cartinhas aqui do Halloween! Sempre que elas estão 12 mil, 11 mil, 13 mil... Até 14 mil eu compro! E saio revendendo elas mais um pouquinho mais caro! Esse Felaine aqui eu peguei ele quase pelo preço de Buy Now! Vendi ele por 15,500, né? O preço dele normal... O preço de GeekCell, né? GeekCell dele pra esse cara era 10,500... Eu peguei ele por 11,500... Vendi por 15,500... Esse aqui eu peguei por 12 mil... Vendi por 15 mil... Esse outro aqui também eu peguei por 13 mil... Vendi por 15 mil... Então são lucrozinhos bons, né? Não é toda hora! Esse aqui eu vendi hoje, ó! Peguei por 11,500... Vendi por 18 mil... Tá vendo aí? Aí a dica de trade é com esses carinhas aqui... Justamente do... Do campeonato lá da Noruega, ó! Beleza? Tá aqui o carinha, ó! Vendi por 4,001... E o outro por 4,500... O carinha que tá faltando no mercado, né? O Gabriel Sen! Então vocês fiquem atentos aí... No Gabriel Sen da Noruega... Pro... É... DME do... Soud Sky Air! Beleza? Ele tá saindo aí... A 4,000... 4,500... Ele já tá até mais caro que isso, né? E tem outros carinha aqui também... Que dá pra você comprar barato... Porque o overall tem que ser alto... Porque precisa do overall alto lá, né? E precisa ser 2... Desse time, né? E tem que ser 2 Noruegaes... Então você pode optar por esse aqui, ó! Esse aqui eu peguei por 300 coins... Se não me engano... Porque não mostra mais, né? Eu peguei ele por 300 coins... Vendi por 3 mil... Beleza? Esse aqui eu peguei por... Não, esse aqui foi 800... Esse aqui foi 300... Peguei por 300 de 1.500... Esse aqui eu peguei por 800... Vendi por 3 mil... Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo... Valeu! Deixa o like... Não se esquece de se inscrever no canal... É nóis! Tamo junto! Valeu! É nóis! Obrigado.